Seu nome é Theo Adams, da DC Combs criado por C.C.Bag e Otto Binder. Hoje nós vamos falar da origem do Adão Negro. Bem-vindos ao Projeto Heróis. Projeto Heróis O personagem das HQs do Capitão Marvel, original, é uma espécie de duplicada do famoso super-herói, só que voltada para o mal. Há milhares de anos, durante a 19ª Dinastia do Antigo Egito, um homem chamado Ted Adam se tornou primeiro a ser agraciado com imensos poderes, sobrenaturais, pelo mago Shazam. Quando Ted Adam pronunciou o nome do mago, foi magicamente transformado por um raio, no poderoso Adão. Detento os poderes de seis dos deuses egípcios, Shu, resistência, Eru, velocidade, Amon, força, Zeruit, sabedoria, Atom, poder e Merhem, oragem. Durante anos, Ted Adam atuou como herói por todo o Egito e depois veio a servir ao príncipe Kuhu, das HQs de Gavião Negro, com quem permaneceu até que sua majestade foi assassinada. Logo após a morte de Kuhu, morreram também sua esposa e seus filhos. Ted Adam, desmotivado, começou a usar seus poderes para objetivos egoístas. Nessa época, ganhou um novo nome, que era sussurrado com temor por todo o Egito, Ken Adam, ou, traduzido para o português, Adão Negro. Sentindo-se parcialmente culpado pela terrível corrupção de Ted Adam, Shazam o despojou de seus poderes, colocando-os em um amuleto escaravelho. O amuleto foi enterrado com o faraó Ramses II e permaneceu intacto até o final do século XX, quando o casal de Arqueópolis, C.C. e Merlin Batson o descobriram. O casal foi brutalmente assassinado por seu sócio, Theo Adam, que pouco depois libertou os segredos do escaravelho, recebendo os poderes em memória do Adão Negro. O filho dos Batsons, Billy, foi escolhido pelo mago Shazam como seu novo campeão, Capitão Marvel. Com a ajuda dos outros dois heróis do poder de Shazam, Capitão Marvel enfrentou Adão Negro diversas vezes. A antiga moralidade de Ted Adam ressurgiu e Adão ajudou a Sociedade da Justiça a derrotar Johnny Pranto e a Sociedade da Justiça aclamada como o herói que foi no antigo Egito. Ted Adam foi aceito como membro da SJA, apesar de nem todos os membros da equipe acreditarem na sua regeneração. Com o passar do tempo, a paciência de Adão Negro com os métodos da SJA foi diminuindo e suas ações tornaram-se cada vez mais violentas. A situação atingiu um limite após o terrorista Cobra sai impune de seus crimes. Adão Negro então reuniu um grupo formado pelos heróis Esmaga Átomo, Boreas, Onda Mental, Nemesis e Eclipse. Já na primeira missão, o grupo executa o Cobra, buscando honrar a memória de sua família. Ele resolve libertar sua terra natal, Kandag. Com a ajuda de seus novos aliados, ele consegue tomar o poder e libertar o seu povo e acaba tendo que enfrentar a Sociedade da Justiça. Depois de uma sangrenta batalha, é feito um pacto no qual a SJA aceita que Kandag fique sob a responsabilidade do Adão Negro, mas em troca ele fica exilado em seu país. Ele também participou de grupos como a Familiada, Sociedade da Justiça da América, Sociedade dos Monstros e Sociedade Secreta dos Supervilões. Terá seu lançamento em 28 de julho de 2022, com o ator Dwayne Johnson no papel do Adão Negro, o Dayhawk. Bom, quem gostou da origem desse personagem, das HQs da DC Comics, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Até já! E aí